Atenção aqui desse lado. Oi? Pode falar. Olha só esse lado da unha dela, tá vendo? Que aqui tem uma cutícula bem grossa. Só que às vezes você não consegue. Tá vendo que esse corinho daqui não tá conseguindo fazer assim? Que no caso tem que ficar bem assim, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem que ficar bem assim, fundinho assim, tá vendo? Só que essa cutícula bem grossa que tem aqui dentro, não deixa. Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essa cutícula grossa aqui, tá bom? Vai tirar ela. Que você já tentou e não conseguiu. É a posição do alicate, gente. A gente vai trabalhar com o alicate virado pra cá, tá bom? A gente vai apertar e vir pra aqui e aperta, ó. Desce, vem e aperta. Olha só. Desce pra baixo, vem e aperta. Desce pra baixo, só com o bico, vem e aperta, ó. Desce pra baixo, vem pra cá e aperta. Desce pra baixo, vem e aperta. Não tá focando, gente. Agora com esse dedo aqui eu vou abrir, ó. Mostra pra vocês, ó. Abri aqui. Desci pra baixo, venho pra cá e aperto. Desci pra baixo, venho pra cá e aperto. Desci. Tá vendo? Aí agora só com o alicate, nesse movimento, ó, de desce e sobe, desce e sobe, a gente vai tirar os resíduos que ficou, sem abrir o alicate. Só no movimento de descer e subir, olha só. Olha só. Eu abro aqui, com esse pedacinho aqui, tá vendo, ó? Ó. Abri aqui do ladinho e tiro. Abri do ladinho e tiro, tá vendo? E com... Só com o bico do alicate. Pronto. Olha só, gente, a diferença dessa unha que eu tirei até um bife de leve. Ó a coisa linda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu enxugar aqui. Cadê? Olha só a diferença, gente. Você tá vendo que eu consegui tirar aquele corão grosso que tem aqui do lado da unha dela? Vou mostrar pra vocês depois a foto do antes e o depois, tá bom? Agora, olha só como já abaixou aqui, tá vendo? Que aqui tava bem aberto assim. Olha só que agora abaixou. Vou pegar um algodão aqui e colocar aqui do lado. Aí agora eu vou tirar esse outro lado e cadê, ó. Olha só. Que tem aqui do lado. Tá vendo no cantinho? Aqui tem um pouquinho, ó. Vamos tirar aqui um pouquinho do lado. Abri com esse dedo aqui, polegar. Tá vendo? Virado o alicate pra lá. Abri com o polegar aqui, ó. Tá vendo? Só com o bico do alicate, com o bico do alicate. Joga o bumbum pra cima e só com o bico pra não tirar bife, tá bom? Abri. Agora com o bico do alicate eu vou subindo ele aqui, ó. Tá focando? Tá focando não. Acho que tem que focar. Eu tô cremo tanto. É. Se tiver desfocando, tu me fala, viu? Olha aqui, ó. Como é que eu vejo? Tá conseguindo enxergar não, né? Não. Tô vendo já aqui. Tá vendo, gente? Levantando pra cima, ó. Ó, já tá subindo, tá vendo? Eu vou abrir aqui com o polegar, que é o endo dela bem fundinho aqui, ó. E vou cortar, ó. Levantando pra cima, ó. Olha só, só com o bico, ó. Tá vendo? Olha só também que eu tirei aqui, ó. Tá vendo? De cutícula grossa. Olha como já deu diferença nessa unha, gente. Deixa eu molhar aqui. Pego a espátula, tá bom? Parece que tem alguma coisa aqui ainda. Cadê? Deixa eu tirar a ver aqui. Por baixo da unha dela. Deito o alicate assim, ó. Deito o alicate pra cá. A Gabi tá tremendo aqui só. Eu tô aguentando mais o peso do bicho, né? Vamos esperar um pouquinho aqui. Cansa nada. Uff, o pé. Pronto. Tchau, sério, tem uma ideia. Pintar a unha. O que uma quer é outra. Esse pé preto, né? O que é que tem? Tchau.